Você conta uma história hoje, tem um objetivo, quando você vai escrever uma peça. Só que quando isso vai para o público, o público não consegue pegar a mensagem que você quer levar, e aí ele leva para outro lado e aí vira aquele cabulho. E aí eu vou te falar que a culpa é minha, nunca a culpa é do público. Se eu pensei um negócio, escrevi, encenei, já apresentei, o público entendeu outra coisa completamente diferente, é porque eu não soube colocar o que eu queria. Então, eu até estava conversando com os meninos, eu estava falando do filme Tropa de Elite lá. Naquele filme ali, o Capitão Nascimento, meu colega até falou assim, teve uma interpretação equivocada porque ele sai como o herói da ideia. E a ideia do filme era outra. Exato, você viu o Wagner Moura falando... Era falar a questão da corrupção no sistema policial, a questão lá no Congresso e tal. Da violência. Da violência e tal, e aí se perde isso. Mas você sabe que é muito louco? Porque isso é uma cultura também que a gente tem no Brasil, a cultura da violência policial contra o pobre, por exemplo, entendeu? Isso é uma coisa que, de certa forma, existe, bastante, inclusive. O famoso PPP. É, isso. Preto, pobre e puro. Exatamente. E aí a sociedade, de alguma forma, ela valida isso. Você falou assim, não, tem que ir lá tecer o cacete nos pretos mesmo. Falei, peraí, mano. Por isso que esse filme foi mal interpretado. Porque eles mostram como é mesmo o rolê, né? Só que eles achando que ia chocar a sociedade de alguma forma, por mostrar de uma forma tão visceral. Mas não, ao contrário. A sociedade, ela apoia isso. E, inclusive, no segundo filme, ele coloca esse lugar. Ele fala assim, quando ele cai pra cima, que ele fala que ele foi promovido, porque teve uma chacina, mas como todo mundo era pobre e presidiário lá, em vez de... a população começou a aplaudir ele. Ele coloca isso no segundo filme também. Eu acho que é muito por conta do primeiro também. O segundo filme foi justamente pra tentar colocar o que você está falando. A corrupção. É sim, sim. A corrupção do sistema. Sim, sim. Aí ele foi mais explícito. É, bem no final. Porque se ele não comecei no primeiro, ele falou assim, agora eu vou escancarar. Que ficou famosa aquela frase, né? O sistema é foda. Sim. O sistema é foda. Exato. Esse país é uma merda porque o sistema é foda. É, não, mas... Mas dentro dessa questão, a gente fala da questão cultural, a dificuldade que ia escrever uma peça hoje é absurda. Até, às vezes, pra fazer um vídeo, você tem que pensar mil e quinhentas vezes. Você fala, puta merda, eu preciso tomar cuidado, que se eu falar isso aqui, hoje com a tecnologia, tira-se um texto de um contexto e cria-se um outro, né? Um monte de outra situação. É só fazer o corte que eu falei que fala da polícia. Não façam isso, gente. Fazer o corte, marcar a polícia militar, a polícia civil. E o BOPE. Não, mas é, isso que a gente fala é um exemplo. Você faz um corte desse, joga, o policial já vai te julgar, ele vai falar assim, ele não sabe qual é a realidade que nós passamos. Não, e o policial é um trabalhador como qualquer outro, assim, sabe? A gente passa perrengue, gente, vai arriscar a vida. O policial que realmente é honesto, que realmente tá lá pra defender a sociedade, gente, o cara é louvável. Não é desse policial que a gente tá falando. Você acabou de assistir mais um corte do canal Se Liga no Pod. Toda semana traremos conteúdos novos pra você. Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Ah, não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as novidades do nosso canal.